Olá, bom dia. Interrompemos nossa programação para acompanhar ao vivo do Ministério da Saúde a transmissão de cargo para o ministro Marcelo Castro. Ele foi empossado ontem pela presidenta Dilma Rousseff. Marcelo Castro assume o cargo no lugar de Arthur Quioro. Vamos acompanhar. Marcelo Costa Castro para exercer o cargo de ministro de Estado da Saúde. Basília, 2 de outubro de 2015, centésimo, nonagésimo quarto da Independência, centésimo, vigésimo sétimo da República. Dilma Rousseff, José Eduardo Cardoso. Neste momento, ouviremos o doutor Turquioro. Bom dia a todos, bom dia a todas. Eu quero saudar o novo ministro de Estado da Saúde, deputado federal Marcelo Castro, saudar ao governador Camilo Santana, governador do Estado do Ceará, ao governador Wellington Dias, governador do Estado do Piauí, ao ministro de Estado da Defesa, Aldo Rebelo, ao ministro de Estado do Turismo, Henrique Eduardo Alves, saudar e agradecer a enorme cooperação de toda a equipe da Organização Panameicana da Saúde na figura do Joaquim Molina, representante da OPAS e da Organização Mundial de Saúde aqui no Brasil, ao senhor Garistau, representante da Unicef, uma saudação muito especial aos ex-ministros aqui presentes, Alexandre Padilha, José Gomes Temporão, Agenor Alvarez e Humberto Costa, à presidenta do Conselho Nacional de Saúde, Maria do Socorro, em seu nome, saudar todos os conselheiros de saúde, conselheiros nacionais, estaduais, municipais de saúde, saudar e agradecer a enorme colaboração ao João Gabardo dos Reis, presidente do Conselho Nacional de Secretários de Saúde, o CONAS, em seu nome, saudar todos os secretários estaduais de saúde, em nome do Mauro Guimarães Junqueira, presidente do Conselho Nacional de Secretários Municipais de Saúde, o CONASENS, saudar todos os secretários municipais de saúde, Ana Paula Menezes, minha secretária executiva, vice-ministra, a Lumena Furtado, secretária de Atenção à Saúde, ao Eider Aurélio Pinto, secretário de Gestão do Trabalho da Educação e Saúde, ao Adriano Massuda, secretário de Ciência, Tecnologia e Insumos Estratégicos do Ministério da Saúde, ao Rogério Carvalho, secretário de Gestão Estratégica e Participativa, ao Antônio Carlos Figueiredo Nardi, secretário de Vigilância em Saúde, ao Antônio Alves, secretário especial de Saúde Indígena, ao Abraão, diretor-presidente da Agência Nacional de Saúde Suplementar, ao Jarbas Barbosa, diretor-presidente da Anvisa, Agência Nacional de Vigilância Sanitária, quero saudar ao... já falei aqui o ministro, em nome do deputado federal Antônio Brito, presidente da Comissão de Seguridade e Família da Câmara dos Deputados, a todos os parlamentares, senadores, deputados aqui presentes, à imprensa, senhoras e senhores. Em fevereiro do ano passado, quando assumiu o comando do Ministério da Saúde para dar continuidade ao excelente trabalho do ministro Alexandre Padilha, disse que se tratava de um momento ímpar na minha vida, uma oportunidade de servir ao meu país, ao povo brasileiro, em especial à imensa parcela da população que depende do SUS para garantir a proteção, a prevenção, o tratamento e a reabilitação da sua saúde. Naquela ocasião, disse ainda que o que mais me mobilizava, me agitava, me instigava, era a oportunidade, a mim conferido pela presidenta Dilma, de colocar em prática tudo o que aprendi, os sonhos e ideais de toda uma vida. Nesse mesmo dia, falei que o que me movia para enfrentar problemas como a mortalidade infantil e materna, ou prevenir e combater o câncer, a dengue, a AIDS ou as hepatites, não era a glória de apresentar indicadores mais satisfatórios, mas sim o desejo de produzir mais vida. Disse que mobilizaria meus conhecimentos técnicos e políticos, minha capacidade de liderar, articular com os atores e de dialogar com todos os segmentos pelo desejo de produzir mais vida e defender a vida, por mais saúde, mais democracia e mais liberdade. Assumi, assim, o compromisso com a mudança no jeito de cuidar das pessoas nas nossas redes de atenção à saúde. A transição epidemiológica, nutricional e demográfica que vivemos também nos apontava a necessidade de enfrentar, com a mesma determinação, a ampliação das estratégias de prevenção e controle do tabagismo e do uso abusivo de álcool, em particular, por parte de crianças e adolescentes. Assim como precisávamos adotar também medidas de controle do sedentarismo e enfrentamento da obesidade, promovendo a alimentação segura e saudável, de ações de prevenção e controle das violências, no trabalho, no trânsito, nas ruas, de políticas destinadas à saúde da população negra e dos povos indígenas. No dia em que tomei posse, selei o compromisso com o povo brasileiro de que, como ministro, seria um entusiasta e ferrenho defensor do Mais Médicos, que estava em fase de implementação, procurando qualificar e dar continuidade ao processo de provimento de médicos onde era preciso, aprimorar a ampliação e a qualificação da infraestrutura da rede de saúde, trabalhar pela abertura de novas faculdades de medicina, garantir as vagas de residência para todos os médicos nas especialidades que o SUS mais precisa e ampliar a formação de docentes e preceptores em todo o país em escala jamais vista. Aceitei ainda o desafio de enfrentar um imenso débito, um enorme gargalo no sistema, na área de atenção especializada, em particular na chamada média complexidade, já que milhões de brasileiros ainda são submetidos a filas de espera e a um atendimento pouco resolutivo. A produção de uma política para essa área era fundamental e inadiável, sobretudo em função da rápida expansão e da qualificação da atenção básica que impulsiona a necessidade de acesso a esses serviços. Sabíamos que não bastava financiar melhor o que já tínhamos, do jeito que já tínhamos. Era preciso um intenso e qualificado esforço de formulação e pactuação. Hoje, olhando para esses 20 intensos meses que estive à frente do Ministério da Saúde, posso reafirmar que foram estes sonhos e ideais que orientaram cada decisão, cada projeto, cada ação que desenvolvemos. A minha trajetória profissional como médico, gestor público e professor sempre esteve fortemente relacionada com a construção da política pública de saúde e implementando o SUS, que concebo como um projeto ético-político-civilizatório fundamental no fortalecimento de uma democracia que se propõe a realizar a inclusão pelo acesso aos direitos. Um projeto ético e político permanentemente em disputa. E a nossa direção no Ministério da Saúde mostrou todo o tempo que temos lado. Fomos uma voz forte e contundente na defesa do SUS, de um sistema universal, integral e público, frente a ameaças de destruí-los, como as contidas na Agenda Brasil, na PEC 451, ou na proposta restritiva de cobertura universal na Organização Mundial de Saúde. Garantir o acesso universal à saúde como direito para a população brasileira não é uma tarefa fácil. Durante 609 dias, tive o prazer e o orgulho de ter feito parte e ter contribuído para o fortalecimento e qualificação de importantes políticas que estavam em curso, juntamente com uma equipe que acreditou que era possível trabalharmos por um SUS melhor. Com isso, surgiam novos desafios, novas necessidades de aprimoramento, uma vontade de trabalhar cada vez mais pela estruturação dos nossos serviços. Lembro que cheguei em um momento delicado da implantação do Programa Mais Médicos, mas conseguimos contornar a situação e trabalhar para a sua expansão. Tenho muito orgulho de ter feito parte do Programa Mais Médicos. A meta inicial eram 13 mil médicos. Encerramos 2014 com 14 mil e 400 médicos. Este ano, conseguimos levar outros 4 mil médicos para municípios e distritos de saúde indígenas de todo o país, atingindo o total de 18 mil 240 profissionais, garantindo a ampliação do acesso ao cuidado na saúde, na atenção básica, a mais de 63 milhões de brasileiros. Enfrentamos muitos desafios durante o aprimoramento do programa, mas compramos esta briga. Procuramos retomar o diálogo com as entidades médicas. Construímos um amplo leque de apoios entre gestores e conselheiros da saúde, parlamentares, prefeitos e governadores. Quando o diálogo é honesto, o resultado só pode ser positivo. A adesão crescente por parte dos médicos brasileiros é um sinal do avanço do programa. Todas as vagas este ano foram preenchidas por médicos brasileiros. Hoje, um terço dos médicos do programa são brasileiros que passaram a acreditar no Mais Médicos, que viram, na iniciativa, uma oportunidade para suas carreiras, que passaram por cima de perspectivas ideológicas e corporativistas. Essa é uma grande vitória para todos nós. Estamos mudando o Brasil, com ampliação e interiorização das faculdades de medicina. Pela primeira vez em nosso país, há mais vagas em escolas médicas no interior do que nas capitais. Junto com o MEC, desenvolvemos estratégias fundamentais para apoiar e qualificar este processo. E tenho certeza de que nosso compromisso de universalizar o acesso à residência médica até 2018 terá a prioridade e o cuidado necessário. O Mais Médicos, mais do que um programa de governo, é hoje uma política de Estado, uma conquista do povo brasileiro. A criação desse programa foi a medida mais corajosa já tomada na história da saúde pública em nosso país. Só o governo federal poderia e pode liderar essa iniciativa. Para quem passou a usufruir de algo tão fundamental, o direito ao cuidado garantido por uma equipe completa, com a presença do médico, o Mais Médicos fez toda a diferença. Fez brotar a esperança em dias melhores e mais saudáveis. Basta perguntar para os moradores das periferias das grandes cidades, aos quilombolas, aos povos indígenas, aos cidadãos que vivem nos pequenos municípios. Gente que depende do SUS e que hoje passou a ser cuidada por um médico que olha nos seus olhos, que ouve o que tem a lhe falar, que toca em seu corpo para examiná-lo e que cuida de verdade da sua saúde. Outra grande conquista que não posso deixar de citar é a ampliação do acesso e incorporação de novos medicamentos e vacinas. No último ano, incorporamos três vacinas fundamentais. Com a vacina contra o HPV, que previne o aparecimento do câncer do colo do útero, poderemos ter, finalmente, a primeira geração de mulheres livres da doença. Todos os anos, 5 mil mulheres perdem a vida no Brasil vítimas desse tipo de câncer. Com a incorporação da vacina contra a hepatite A para as crianças e a DTPA para as gestantes que previne contra a difteria, tétone e coqueluche, passamos a oferecer, no SUS, 100% das vacinas preconizadas pela Organização Mundial de Saúde. Isso só foi possível graças ao planejamento responsável e à qualificação do processo de incorporação tecnológica. Essas medidas reforçam o nosso compromisso e estar sempre avançando e buscando novas soluções para a população brasileira. No acesso, tratamento e testagem da AIDS, obtivemos grandes avanços e inovamos com a oferta da droz e tripla combinada dos medicamentos tenofovir, lavivudima e efamvirense, do novo protocolo clínico da doença. Implementamos, este ano, a profilaxia antirretroviral pós-exposição, PEP, que reduz o tempo de acompanhamento de seis para três meses com garantia de acesso para três grupos, acidente ocupacional, violência sexual e relação sexual consentida. Para vocês terem uma ideia, o Brasil foi o primeiro país em desenvolvimento a recomendar o tratamento para todas as pessoas HIV positivas, independente da contagem de CD4. Outra importante incorporação neste período foi a da nova terapia que aumenta as chances de cura e diminui o tempo de tratamento aos pacientes com hepatite C. 30 mil pessoas serão beneficiadas com o novo tratamento. Me orgulho disso, pois estamos garantindo que existe de mais moderno no tratamento para hepatite C, com um custo 90% mais baixo que o praticado nos Estados Unidos e na Europa. O Brasil assume novamente a vanguarda em saúde pública com a oferta dessa terapia, como já fizemos com a AIDS, com a oferta de antirretrovirais, e mostra que é possível regular a incorporação de novas tecnologias com foco nas necessidades dos usuários. A ampla e consistente reestruturação e qualificação das PDPs às políticas de desenvolvimento produtivo que utilizam o poder de compra pública do SUS vai fortalecer ainda mais o complexo industrial da saúde e possibilitar a transferência e o domínio de tecnologias de ponta de medicamentos e de equipamentos médico-hospitalares para os nossos laboratórios públicos, fundamentais para a nossa soberania, para garantir a inovação e a incorporação tecnológica necessária para a produção de empregos e riquezas, para a inversão da balança comercial, ainda deficitária na área da saúde, e para a viabilidade econômica do SUS a médio e longo prazo. As PDPs produziram uma economia real de mais de R$ 1,5 bilhão nos últimos anos, permitindo ampliar o acesso a medicamentos e dispositivos médicos para usuários do SUS. Estamos deixando uma enorme contribuição ao país ao promover a reestruturação dos dispositivos médicos implantáveis, com medidas sanitárias, regulatórias, de fiscalização e controle, que permitirão enfrentar as chamadas máfias das órteses e próteses, motivo de escândalo nacional e que tanto prejuízo causa aos usuários e aos sistemas de saúde. Enfrentamos, de forma segura e consistente, a ameaça de uma epidemia de ebola. Conseguimos controlar o surto de sarampo que ocorria desde 2013 no Nordeste. Enfrentamos mais uma epidemia de dengue no país, mas a superamos, demonstrando o quanto é qualificado o nosso sistema de vigilância epidemiológica. Ganhamos da Organização Mundial de Saúde o reconhecimento de área livre da rubéola, o que representa a consolidação dos mais de 40 anos do nosso programa de imunização. Na perspectiva de proteção à saúde, regulamentamos a lei de combate ao tabagismo e lançamos o mais moderno Guia de Alimentação Saudável, reconhecido internacionalmente e destacado pela OMS como exemplo para os demais países, além de retirar mais de 7.600 mil toneladas de sódio dos alimentos processados, volume que chegará até 2020 a 28.500 toneladas de sódio. Avançamos na política de promoção da saúde, que reforça o empenho do Ministério em assegurar o acesso da população, sobretudo, às mais vulneráveis, à educação e saúde, à melhoria da qualidade de vida e ao envelhecimento saudável. Tenho certeza que inserimos na pauta nacional a temática do incentivo ao parto normal e o alerta da gravíssima epidemia de cesariana que vive o Brasil. Juntamente com a Agência Nacional de Saúde Suplementar, adotamos medidas para empoderar as mulheres no seu direito de escolha por meio do acesso à informação, assegurando uma escolha consciente. Assim como no parto normal, precisamos mudar a cultura e enfrentar a triste realidade dos acidentes de trânsito que matam mais de 40 mil pessoas todos os anos no Brasil. Somente o SUS registra mais de 100 mil internações anuais de vítimas de acidentes de trânsito. Para isso, lideramos a articulação com nove ministérios e já encaminhamos o Plano Nacional para o enfrentamento das mortes em decorrência da violência no trânsito. Precisamos aumentar a segurança nas vias urbanas e rodovias e, consequentemente, reduzir mortes e sequelas de acidentes de trânsito, principalmente com motocicletas, com motociclistas, que substituíram seus cavalos, jegues e bicicletas por esse meio de transporte. Enquanto isso não for feito de forma obstinada e eficaz, a superlotação dos hospitais e prontos-socorros e a sobrecarga sobre as UPAs e o SAMU continuará com reflexos na qualidade da atenção à saúde da população. Estamos deixando, para essa nova gestão, o trabalho em desenvolvimento de reformulação de políticas de saúde existentes e de formulação de novas políticas e ações para promover a mudança do jeito de cuidar das pessoas. Buscamos melhorar programas e ações, como, por exemplo, a ampliação da cobertura da saúde da família, do SAMU, a revisão do PEMAC, com foco no processo de apoio aos municípios, a ampliação do cuidado à mulher em situação de violência com a coleta de vestígios no SUS, a qualificação da rede de cuidados em saúde mental e álcool e drogas centradas no respeito aos direitos humanos e à reinserção social, e a ampliação das campanhas de inclusão sem preconceito dos moradores de rua, da população LGBTT, população negra e indígena. Ao mesmo tempo... Ao mesmo tempo, estávamos reformulando a política do cuidado em rede, superando a fragmentação das redes temáticas na perspectiva de um cuidado integral nos territórios, com a reestruturação do SOS Emergência e da política hospitalar com foco nos hospitais de pequeno porte e nos leitos de retaguarda. Estávamos finalizando o desenho de um amplo processo de educação permanente a ser desenvolvido com estados e municípios em cada região de saúde, envolvendo os trabalhadores que produzem esta rede viva. Consolidado mais médicos e colocado em prática as mudanças aqui relatadas, chegou a hora de enfrentarmos um dos maiores desafios do SUS, um dos seus maiores gargalos. Refinem-me a atenção especializadas. Construímos a proposta do programa Mais Especialidades, para expandir o acesso, em tempo oportuno, a consultas, exames e procedimentos especializados no SUS, ofertando um cuidado integral e resolutivo. A elaboração desta proposta envolveu todas as áreas do Ministério da Saúde e um amplo processo de escuta dos gestores municipais, estaduais, entidades profissionais, universidades e pressupõe uma radical mudança na forma de organizar e financiar o cuidado especializado. Iniciamos o processo de pactuação deste programa, que precisa agora ser aprofundado com o CONAS, o Conselho Nacional de Secretários Estaduais, o CONASENS, o Conselho Nacional de Secretários Municipais e com o Conselho Nacional de Saúde. Eu vou fazer uma breve interrupção na minha fala, vou voltar aqui a ler o meu discurso, mas eu quero, nesse momento, passar a mãos do deputado federal Marcelo Castro, novo ministro da Saúde, uma cópia ainda inédita, já que o programa não foi publicamente lançado, do Mais Especialidade. Eu espero que o esforço de muitos técnicos e dirigentes do Ministério da Saúde, empreendido até aqui, possa servir de base para este programa profundamente necessário e aguardado ansiosamente pela sociedade brasileira. Esse é um documento construído por pessoas que acreditam no SUS como agente transformador e indutor da qualidade de vida para a população. Deixamos, assim, as bases do programa Mais Especialidades. Eu peço a secretária de Atenção à Saúde, Lumena Furtado, que também entregue uma cópia ao Gabardo, presidente do Conas, e ao Mauro Junqueira, nosso presidente do Conasense, a do Conselho Nacional, socorro, entregarei amanhã. Eu não podia não entregar essa enorme contribuição, porque tem um esforço muito qualificado de muita gente séria e acho que vai ser muito bem utilizado. Uma das potências constantes na proposta do Mais Especialidades é avançar para o fim da tabela SUS, um sistema arcaico e obsoleto que privilegia o procedimento e não o cuidado integral a partir das necessidades dos usuários. Os recursos do Ministério da Saúde têm que ser repassados cada vez mais para estimular maior qualidade no atendimento. O paciente quer ser bem atendido, de forma humanizada, quer voltar o mais rápido possível para a sua família, precisa de prevenção e que sua enfermidade seja controlada. É isto que temos que estimular e remunerar, o bom cuidado, e não uma tabela. Na perspectiva de construir um planejamento responsável e estruturante do SUS para os próximos 20 anos com estados e municípios, está em debate um novo processo de planejamento e programação com base regional a partir de parâmetros de necessidade, superando, finalmente, a 1.101 e que permitirá construir um plano de investimentos e ampliação de custeio a médio e longo prazo, transparente e sustentável. As regiões de saúde são a base viva do SUS real em cada canto do nosso país. Por isso, vínhamos reestruturando o apoio do Ministério da Saúde para que pudéssemos, a partir de cada região da saúde, estar ainda mais próximo dos estados e municípios, lá onde, de fato, acontece o cuidado em saúde. No processo de qualificação e reestruturação da saúde suplementar, com foco na qualidade da regulação e na preservação dos direitos dos usuários, conseguimos também avançar. Um conjunto de medidas voltadas à reestruturação dos planos de saúde individuais, construídas em conjunto com a Casa Civil e o Ministério da Fazenda, estão praticamente prontas para serem lançadas. Impactarão positivamente também nos planos coletivos, dando mais sustentabilidade e regularidade ao setor e a garantia de melhor cuidado aos usuários de plano de saúde. Afinal, mais de 54 milhões de brasileiros utilizam a saúde suplementar. Ainda sobre a saúde suplementar, vale reforçar que avançamos destacadamente no ressarcimento dos serviços prestados aos usuários de planos de saúde pelo SUS, recuperando somente em 2014 um valor superior ao que foi ressarcido nos 10 anos anteriores. Para se ter uma noção do que estamos falando, o volume de recursos que a ANS arrecadou nos primeiros sete meses deste ano é capaz de garantir a compra de 600 ambulâncias do tipo UTI do SAMU ou construir 65 UPAs completas ou 350 unidades básicas de saúde. Também investimos fortemente na reestruturação da Anvisa, ampliando sua capacidade regulatória. Além da proteção sanitária e de um sistema nacional de vigilância sanitária, o compromisso com a inovação e o desenvolvimento do complexo industrial da saúde agora também fazem parte da agenda da Anvisa. Todos, todos os pontos pactuados com a cadeia produtiva desse setor estratégico para a saúde e para o desenvolvimento econômico do país foram encaminhados. Deixo cumpridos esses compromissos que me foram confiados. Esses exemplos que citei são apenas alguns dos desafios enfrentados no caminho que trilhei aqui no Ministério da Saúde. Todos eles foram encarados de maneira serena e buscando sempre a construção coletiva, buscando diálogo com os diversos setores da sociedade civil que lutam diariamente pela construção do SUS, além dos secretários municipais e estaduais de saúde, nossos parceiros de todas as horas na gestão do SUS. Entrei aqui após uma enriquecedora experiência de nove anos como secretário municipal de saúde, ciente dos desafios de colocar em prática a determinação constitucional do direito à saúde. E saio um ministro de Estado da Saúde, ciente de que podemos avançar ainda mais na construção do SUS. Por tudo o que conseguimos construir nesse período, fico orgulhoso da nossa competente equipe com quem divido tudo o que pude fazer. O sucesso dessa experiência deve-se em grande parte ao fato de ter sido uma construção coletiva, feita a muitas mãos de pessoas que dedicaram e dedicam suas vidas à construção e ao fortalecimento do SUS, na forma como ele foi concebido, ao assegurar os princípios da universalidade, da equidade e da integralidade. Não posso também deixar de mencionar o trabalho afinado que desenvolvemos ao longo desses períodos com os órgãos de controle do governo, como a Controladoria Geral da União e o Tribunal de Contas da União. Parcerias que estão presentes em pontos críticos da gestão do Ministério da Saúde, em que interesses não republicanos, contrários às práticas da adequada gestão pública, ceifam a oportunidade de utilizar os recursos públicos para bem servir adequadamente à saúde da população. Refiro-me, em particular, mas não somente, às medidas que adotamos para promover a reestruturação do DataSUS e de toda a área de informática, da rede de hospitais e institutos no Rio de Janeiro, do sistema de órteses e próteses e da reestruturação das PDPs. Medidas importantes que permitem aos órgãos de controle externo e aos mecanismos instituídos de controle social a prevenção e proteção às áreas mais vulneráveis às práticas de corrupção. Nesses 20 meses, buscamos construir nosso processo de gestão ancorado na pactuação, na escuta, na transparência. A relação com gestores estaduais e municipais nos espatos de pactuação tripartite foi uma prioridade e uma oportunidade de avançar de forma solidária frente aos desafios do SUS. Discordamos, discutimos, negociamos e vivenciamos com radicalidade a força de uma gestão compartilhada, mas valorizamos profundamente a Comissão Intergestores Tripartite. todas as políticas, possibilidades e avanços foram frutos da pactuação entre o Ministério da Saúde, estados e municípios representados pelo CONAS e pelo CONASEMES. Agradeço aqui ao CONAS e ao CONASEMES em nome do Gabardo e do Mauro e, antes deles, do Ilson Alecrim, do Nardi e do Fernando Monte e a cada um que se empenhou nessa perspectiva. Em nome da Socorro, nossa Presidente do Conselho Nacional de Saúde, quero agradecer a cada Conselheiro de Saúde e as entidades que representam pela abertura ao diálogo e pelo compromisso radical com o SUS. Dezenas de organizações, vozes de diferentes tons, representando a pluralidade da sociedade brasileira. Estive em praticamente todas as reuniões do Conselho Nacional de Saúde, porque tenho certeza que é junto com usuários e trabalhadores que construímos um SUS forte. Tenho certeza de que a 15ª Conferência Nacional de Saúde será um momento histórico para o SUS. O momento que vivemos é ímpar, de crise, mas também de muitas oportunidades. Deixamos o plano plurianual com 12 objetivos estratégicos bem definidos como contribuição efetiva para o planejamento de médio prazo. A partir das recomendações da 15ª Conferência Nacional de Saúde, será a hora de construir e debater com o Conselho Nacional de Saúde em instância máxima de deliberação do SUS, o novo Plano Nacional de Saúde para o período 16-2019. As diretrizes, os objetivos estratégicos e os fundamentos estão bem construídos, mas será preciso continuar valorizando o Conselho Nacional de Saúde como espaço privilegiado de construção e pactuação das políticas nacionais de saúde. Foi em conjunto com o Conselho Nacional, com o Conás e o Conasens, que enfrentei uma das batalhas mais centrais nesse período, a luta pelo financiamento sustentável para o SUS. teria sido mais confortável ter me calado, mas não poderia me omitir e deixar de travar o embate necessário ditado pela minha consciência e pelo compromisso com o SUS como uma política de Estado. Se faz necessário, mais do que nunca, que a sociedade brasileira discuta e decida que saúde deseja. Mesmo com os esforços crescentes de investimentos na saúde, o SUS permanece subfinanciado e seus recursos são insuficientes para atender a população brasileira e garantir o que está previsto na Constituição. O debate é urgente e não podemos mais nos privar dessa discussão. Existe um consenso entre gestores e sociedade de que o recurso deve ser gasto da maneira mais responsável, com mais transparência e mais controle social possível. Entretanto, esta premissa não pode ser mais utilizada para justificar a manutenção do subfinanciamento da saúde. Este desafio está posto. Para avançar ainda mais na ampliação da oferta de serviços, é preciso resolver a questão do financiamento. Não podemos ter medo de admitir que os recursos são finitos e que a viabilidade do sistema depende de novas fontes de financiamento. Para isso, é preciso debater incansavelmente em busca de uma solução. É preciso assumir a luta em defesa do SUS, como sendo de toda a sociedade e não apenas de um grupo, de uma parte da sociedade. Sem isso, estaremos irremediavelmente condenados a um sistema que não conseguirá entregar à população os princípios prometidos em nossa Constituição. O SUS, sem isso, jamais será, de fato, um sistema universal, integral e equânime. Esses são princípios que movem também a vida de todos nós sanitaristas, a vida de todos que lutam pelo SUS. Quando entrei, disse que devia muito do que sou àqueles que sempre me inspiraram e contribuíram para a minha formação profissional. Nelson Pereira dos Santos, Gilson Carvalho, Emerson Merri, Luiz Cecílio, Davi Capistrano, com quem trabalhei em Santos por quatro anos e que represento uma forte influência na minha formação como profissional e, acima de tudo, como ser humano, que me ensinou que nunca podemos perder a capacidade de nos indignar com a dor e o sofrimento nem ceder à injustiça. Eu quero agradecer a cada um dos companheiros da minha equipe. Ana Paula Soter, Silvana, Falso Figueira, Andrezinho, Glaucio, Leopoldo, Fabrício, Juliana, Bruno Botafogo, Renato Strauss, Lumena, Ana Figueiredo, Cidinha, Elane Janotti, Faustinho, Sônia Brito, Nardi, Débora, Bruno Boretti, Adelaide, Júnior e Ovaldo, Gadelha, Jarbas, Adriano Massuda, Rogério Carvalho, Cátia Souto, Cacique, Antônio Alves, Eider, Felipe Proença, Tim e tantos outros. Desculpe se eu esqueci alguém. Uma equipe formada por gente brilhante, dedicada, competente e idealista. A melhor, mais coesa e bem-humorada equipe que alguém poderia constituir. Um time que me ajudou a honrar esses princípios nesses 20 anos, 20 meses de gestão. É porque nós já estamos juntos muitos há mais de 20 anos. E vamos continuar por mais 20. Foi muito bom, emocionante, envolvente, interessante, importante, alegre, esse período que passamos juntos. Participar desse time deixou uma marca em mim e tenho certeza de que todos compartilham do mesmo sentimento. Mesclamos um ambiente de grande competência com um forte laço de humanidade e companheirismo do grupo. Trabalhamos com corpo e alma, dentro de um ambiente cativante e feliz. Uma configuração única. Sei que teremos a oportunidade de nos encontrarmos mais adiante. Contem sempre comigo. Sei que posso contar com vocês para sempre. Agradeço não só os secretários, assessores especiais, meus diretores, coordenadores, mas a cada trabalhador do Ministério. Em particular pela belíssima homenagem que me fizeram ontem. Mas a todos que, com seu compromisso e dedicação, ajudou a levar para frente esse projeto ético-político de um SUS comprometido com a defesa da vida. Acredito que construímos uma gestão colaborativa que teve como marca o diálogo aberto e permanente com todos os setores que defendem o SUS e seu fortalecimento. Avançamos internamente na busca do sonhado Ministério Único da Saúde. Nem sempre foi fácil. Houve momentos onde o debate foi duro e os nossos adversários impiedosos. Mas estou certo de que cumprimos o nosso dever de maneira ética, transparente e firme no sentido de defender o processo de construção democrática das políticas públicas de saúde no Brasil. Agradeço a minha família. Em particular, a minha esposa Roseli, amor da minha vida, inspiração, meu porto seguro. Bem como aos nossos quatro filhos, que nunca me negaram o apoio, a base e a tranquilidade para seguir na militância do SUS. Obrigado por compreenderem que cada dia longe de casa é mais um dia dedicado a defender um projeto de Brasil que aposta na inclusão pelo acesso a direitos como o da saúde. Obrigado por me incentivarem a seguir nesta caminhada que vem de longe e que seguirá por ainda muito tempo. Agradeço as instituições do setor de saúde que apoiaram a minha gestão, em especial as 84 entidades que se mobilizaram nas redes sociais e me enviaram mensagens se manifestando em defesa do SUS. Agradeço a todos os trabalhadores da saúde pública do Brasil que lutam diariamente para manter o SUS em mais alto nível possível. Aos trabalhadores que carregam a bandeira da saúde pública como a sua segunda pele, que não se vergam diante das dificuldades impostas. Aos trabalhadores que abdicam de parte de suas vidas sociais e familiares para acolher e cuidar dos brasileiros que necessitam de atendimento em saúde. Obrigado. Obrigado por não desistirem da saúde pública brasileira. Obrigado por renovarem a cada dia o desejo coletivo de oferecer o melhor de nós para o nosso país. Estejam certos, todos vocês, de que juntos seguiremos lutando pelo Sistema Único de Saúde, sem perder o foco da nossa missão precípua, a contínua construção de um SUS universal, gratuito, integral, de qualidade, humanizado e sustentável, que defenda a vida, todas as formas de vida. Ministro, eu fiquei. Sanitarista eu sou e assim seguirei na caminhada em busca de um país cada vez melhor, mais justo e saudável, que forneça oportunidades iguais para todos os seus filhos. Desejo ao novo ministro da Saúde, deputado federal Marcelo Castro, e à equipe que por ele será constituída, uma excelente gestão. Quero presenteá-lo, por fim, com uma camiseta, um gesto simbólico, à semelhança do que recebi em minha posse de Alexandre Padilha, para lembrar-o sempre que, antes de tudo, inclusive da apaixonante missão de dirigir o Ministério da Saúde, deve estar o compromisso de defender o SUS. Porque defender o SUS, ministro, porque defender o SUS, ministro, é defender a democracia. E defender a democracia é defender o SUS. O Brasil precisa de uma democracia forte. E nossa democracia precisa de políticas públicas vivas e fortalecidas. Viva o Sistema Único de Saúde. Obrigado. Aplausos. 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 O senhor ministro Arthur Quioro entrega ao senhor ministro Marcelo Castro o bóton do Ministério da Saúde. Enquanto passa o bóton do Ministério, nós gostaríamos de registrar a presença também, integrando a mesa, os ex-ministros da Saúde, o senador da República, Humberto Costa, o senhor deputado federal, Saraiva Filipe, Zuzé Agenor Álvares e Alexandre Padilha. Senhoras e senhores, com a palavra, o senhor ministro de Estado da Saúde, Marcelo Castro. Aplausos. 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 Quero dar meu bom dia a todos que estão aqui, agradecer a presença de cada um que nos honra e nos distingue. Cumprimentar ao ministro da Saúde, que agora deixa o posto, Artur Quioro. Cumprimentar ao governador Wellington Dias, do meu estado, do Piauí, que nos honra com a sua presença. Cumprimentar ao governador Camilo Santana, do Ceará. Cumprimentar ao ministro Aldo Rebelo, que nos honra aqui muito com a sua presença aqui ao nosso lado. Cumprimentar ao ministro Henrique Eduardo Alves, ministro do Turismo, nosso companheiro do PMDB, de tantas lutas. Cumprimentar aos ex-ministros Alexandre Padilha, José Gomes Temporão, Humberto Costa, Agenô Álvares, Saraiva Filipe. Chegou, que é uma honra grande para mim tê-los aqui, todos esses ex-ministros, abrilhantando aqui a nossa posse. Cumprimentar ao senhor Joaquim Molina, representante da Organização Pan-Americana e Organização Mundial de Saúde, OPAS HOMES. Cumprimentar ao senhor Gareth Stahl, representante da Unicef. Cumprimentar Maria do Socorro de Sousa, presidente do Conselho Nacional de Saúde. Cumprimentar ao deputado federal Antônio Brito, presidente da Comissão de Seguridade e Família da Câmara dos Deputados. Em seu nome e em nome do companheiro Manoel Júnior, cumprimentar todos os deputados federais aqui presentes. Cumprimentar João Gabardo dos Reis, presidente do Conselho Nacional de Secretários de Saúde, CONAS. Cumprimentar Mauro Guimarães Junqueira, presidente do Conselho Nacional de Secretários Municipais de Saúde, CONASCENSE. Cumprimentar Ana Paula Menezes, secretária executiva. Cumprimentar Lumena Furtado, secretária de Atenção à Saúde. Cumprimentar Eide Aurélio Pinto, secretário de Gestão do Trabalho e da Educação e Saúde. Adriano Massuda, secretário de Ciência e Tecnologia. Rogério Carvalho Santos, secretário de Gestão Estratégica e Participativa do Ministério da Saúde. Antônio Carlos Figueiredo Nardi, secretário de Vigilância e Saúde. Antônio Alves, secretário especial de Saúde. José Carlos de Souza Abraão, diretor-presidente da Agência Nacional de Saúde, suplementar. Jarbas Barbosa, diretor-presidente da Agência Nacional de Vigilância Sanitária, ANVISA. Antônio Henrique de Carvalho Pires, presidente da Fundação Nacional de Saúde, FUNASA, Piauiense, como eu que está presente aqui, que nos honra com a sua presença. Senhor Carlos Gadelha, secretário de Desenvolvimento da Produção, economista do Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior. E cumprimentar a imprensa, as senhoras e os senhores presentes e um cumprimento especial ao nosso líder, Leonardo Pisciani, líder do PMDB, que teve um papel decisivo na construção desse cargo aqui que eu, ora, assumo. Quero cumprimentar e agradecer a todos, de um modo especial, a presidenta Dilma Rousseff, ao nosso vice-presidente, Michel Temer, presidente nacional do nosso partido, à bancada do PMDB, pela confiança em mim depositada para realizar a nobre tarefa de dirigir o Ministério da Saúde. Quero agradecer a presença dos meus familiares, tios, tias, irmãos, cunhadas, esposa, filhos, filhas, genros, menoras, prefeitos, deputados, amigos, que se deslocaram e vieram até aqui para prestigiar este momento. Antes de falar da saúde, é dever me apresentar a vocês, aqui presentes, e à sociedade em geral. Começo dizendo que fui professor de psiquiatria da Universidade Federal Fluminense aos 27 anos e, posteriormente, da Universidade Federal do Piauí, tendo feito residência e cursos de mestrado e doutorado na UFRJ, Universidade Federal do Rio de Janeiro. Na política, fui três vezes deputado estadual e, como deputado federal, cumpro o meu quinto mandato, que exerci e exerço de maneira participativa e democrática, voltado para os interesses da nação, podendo destacar que lutei pela divisão equitativa dos rólitos do petróleo com sucesso em todas as votações no Congresso Nacional. Isso se deve ao fato de que éramos impulsionados pela luta da justiça e da razão. Recentemente, fui escolhido para ser relator da reforma política, tendo percorrido o país nesse debate em busca de ouvir os reclamos das sociais e dotar o país de um sistema eleitoral mais justo, representativo, de fato, do nosso povo, um sistema político de menor custo de campanhas políticas e de mínima influência do poder econômico. No dia de ontem, a Constituição fez 27 anos reconhecendo os direitos da população em ter um sistema de saúde de qualidade e é com reverência que hoje, dia 6 de outubro de 2015, tenho a honra de assumir a pasta da saúde e o papel de ministro da saúde, o que faço com muito entusiasmo e respeito aos construtores da saúde pública brasileira e também com muita humildade, porque os grandes cargos públicos devem ser exercidos com humildade e comprometimento. Humildade de quem chegou e quer fazer o melhor, de modo compartilhado, porque todos que aqui estiveram, muito fizeram. Comprometimento como fator poderoso que nos coloca a serviço do outro e nos ajuda a ser verdadeiros e imparciais, conscientes de que cargos públicos são feitos para servir e não para usufruir. Os cargos não devem se medir pela honraria que encerram, mas sim pela responsabilidade que exigem. Um orgulho brasileiro é ter a saúde sido reconhecida pela Constituição como direito e ter consagrado em suas estruturas a participação social, que atua junto ao poder público na definição de suas políticas. Um avanço ímpar e uma necessidade nos dias de hoje. São 200 milhões de pessoas que usam o SUS e sei que 150 milhões estão dele a depender. Reafirmo o meu compromisso de defender o SUS a todos os seus serviços, continuando o trabalho daqueles que não mediram esforços para criar essa realidade. A saúde foi reconhecida como direito na Constituição de 1988 pela força de seus idealizadores que integraram o movimento da reforma sanitária brasileira. E continuaram incansavelmente durante todo o percurso do SUS, elaborando em 1990 a Lei Orgânica da Saúde e propondo várias medidas de implementação e funcionamento do SUS, entre as quais destaco aqui pela relevância que encerram. O legado do ministro Jamil Haddad, que aprofundou a municipalização da saúde com a norma operacional básica de 1993, e as comissões intergestores bipartite e tripartite e o Decreto 793 do medicamento genérico. A contribuição relevante do ministro Henrique Santillo, com a edição do Decreto Fundo a Fundo, a implantação da saúde da família é essencial para a construção do SUS, dentre muitas outras. O saudoso ministro Adib Jatene, que esteve à frente do Ministério da Saúde nos anos 1990, por duas vezes, tendo tido a coragem, na primeira delas, em um ambiente de crise política, realizar a nona Conferência Nacional de Saúde, reconhecendo assim o relevante papel da participação social, e, no segundo momento, aperfeiçoando e aprofundando o programa de saúde da família, o dos agentes comunitários de saúde, a criação da CPMF, ante a sua visão de que a saúde necessitava de fontes específicas para o seu financiamento. O ministro José Serra, que aprofundou o trabalho começado por Jair Miladá, quanto à questão do medicamento genérico e à quebra das patentes dos medicamentos de AIDS, permitindo que essa política iniciada no final dos anos 90, 80, pudesse se consolidar, dando lugar ao maior programa de AIDS do mundo. O ministro Humberto Costa, que consolidou o SAMU, hoje realidade em todas as cidades brasileiras, e o Brasil Sorridente, relevante programa de saúde. O ministro Saraiva Felipe e José Agenô, que discutiram e aprofundaram o Pacto pela Saúde entre os entes federativos das três esferas gestoras do SUS. O ministro José Gomes Temporão, que implantou ações de saúde em prol da população LGBT, licenciou compulsoriamente medicamentos utilizados no coquetel anti-HIV e colocou em pauta a discussão do modelo de gestão pública com o projeto da Fundação Pública de Saúde. O ministro Alexandre Padilha, que deixou como legado importante para a organização e consolidação do SUS, o Decreto 7508, com a criação do Contrato Organizativo de Ação Pública de Saúde e a implantação do Programa Mais Médicos, que visava superar as graves lacunas de manutenção de médicos em municípios de baixo índice de desenvolvimento e da periferia das grandes cidades. O ministro Arthur Quioro, que agora tenho a honra de suceder, que passou a estruturar o Programa Mais Especialidades, em complemento ao Programa Mais Médicos. A todos o meu respeito e admiração pelos esforços em favor da saúde pública brasileira. Quero partir deste momento dizer do entusiasmo em dar continuidade a esse trabalho e, para isso, peço o apoio de todos os que militam na saúde como espaço de cidadania. Convido a se sentarem comigo à mesa da saúde todos os que durante esses 27 anos de SUS contribuíram na construção da maior política pública brasileira de elevação da vida. A todos o meu respeito e o meu compromisso de que saúde pública se faz com diálogo, compartilhamento, diretrizes claras e determinação. Diálogo que na saúde se dá mediante a participação da população nos conselhos de saúde que se espraiam por 5.570 municípios e 27 estados. Uma estrutura de participação social própria da cidadania e de nação que pretende o bem-estar de seu povo e busca diminuir as desigualdades sociais. Diálogo que se dá também no compartilhamento entre os entes da Federação que se organizam em comissões intergestores regionais, estaduais e nacional para a discussão federativa da execução das políticas de saúde, de seu financiamento, planejamento, dentre outras. O SUS é fruto da solidariedade e da cooperação federativa própria dos estados compostos. A Federação Brasileira tem encontrado a sua máxima expressão na organização e funcionamento do SUS, que se organiza mediante integração de serviços dos entes federativos. Penso que o SUS é o retrato da nova forma de se governar, onde nada é sozinho e tudo é composto no interesse público. Por isso, quero convidar para a minha gestão na saúde o Conselho Nacional de Saúde, o Conselho Nacional dos Secretários de Saúde, o Conselho Nacional dos Secretários Municipais de Saúde, porque seremos nós os reais gestores da saúde sob a condução deste ministro, que ora assume esta pasta, com o compromisso de caminhar rumo à eficiência, cada vez melhor, dos serviços de saúde. Falo em eficiência, em melhoria do nível de atendimento, mesmo sabendo do crônico subfinanciamento desta área. Mas insisto nessa palavra, porque o SUS foi construído nesses 27 anos pela sociedade e pelo Estado. Uma sociedade sempre alerta e mantê-lo no seu rumo constitucional e legal, tendo o Estado correspondido ao longo desses anos, colocando sempre à frente do Ministério da Saúde e dirigente com disposição, compreensão, comprometimento em mantê-lo como força viva de proteção do direito de saúde da população brasileira. Nesse sentido, é patente a excelência, a excelência da compreensão dos governantes como garantidores de direitos constitucionais, promotores do desenvolvimento e do bem-estar social e de toda a sociedade que foi vigilante para que isso acontecesse. Quero parabenizar todos que contribuíram para que isso fosse realidade, porque a saúde pode ser o espelho do futuro do País na união do Estado e sociedade, na construção da cidadania e da justiça social. Além da excelência, quero também falar do comprometimento. Na vida privada e na vida pública, o comprometimento é a chave que abre as portas dos caminhos que queremos trilhar. Somente pessoas comprometidas com o que fazem, com o papel a desempenhar na vida, com o objetivo, com o coletivo, com o mundo melhor, conseguem resultados positivos, mesmo que o caminho seja anguloso. Comprometimento é a palavra-chave de sucesso. Por isso, quero aqui me comprometer com o governo da presidenta Dilma Rousseff, com a sociedade brasileira, com os serviços públicos de saúde, de que todos os meus esforços serão para que o SUS possa superar suas dificuldades, que sei muitas, para se fortalecer a cada dia, a cada ano, como política de bem-estar, cidadania e justiça social. Quero agora falar especificamente das políticas do SUS, dos seus compromissos com sua melhoria. Elenquei alguns pontos que quero compartilhar aqui como uma agenda que nos comprometa a todos. Conselhos de Saúde, secretários estaduais de saúde, secretários municipais de saúde, os que dedicaram parte de suas vidas na construção do sistema de saúde brasileiro. Também podem ter a certeza, vocês não se decepcionarão. Vim para me unir a vocês em torno de uma causa concreta com nome e endereço, o direito da saúde das pessoas. Minha agenda da saúde traz temas que julgo relevantes para a consolidação do SUS, a ser implantado por todos, sob a minha direção. Seremos todos participantes desta causa e desse fazer, o conjunto dos servidores do Ministério da Saúde, os secretários estaduais de saúde, os secretários municipais, os conselhos de saúde, numa verdadeira gestão democrática e participativa. O que proponho abaixo somente poderá ser realidade se todos nós nos unirmos no sonhar, no pensar e no agir. Financiamento da saúde. Sei que é preciso atuar no sentido de superação do subfinanciamento crônico da saúde. Este é um caminho difícil nos dias de hoje, em razão da crise econômica conjuntural, porque passa o país, mas isso não pode ser motivo para se abandonar a melhoria do orçamento público da saúde. São por volta de mil reais per capita ano, o que é absolutamente insuficiente e deveria ser dobrado o que gastamos com saúde. Além do que o poder público gasta com saúde. Além do mais, o subfinanciamento hoje está agravado com a queda das receitas correntes líquidas, que em 2015 foram de R$ 808 bilhões e em 2016 estão previstos apenas R$ 759 bilhões. A queda das receitas públicas impacta diretamente no financiamento da saúde, agravando ainda mais o nosso crônico subfinanciamento. É preciso encontrar soluções para o subfinanciamento da saúde, uma vez que o SUS é a maior política pública de inclusão social. Juntos, Estado e sociedade, devemos discutir abertamente os custos da saúde e as formas de sua melhoria, tanto no combate dos desperdícios como no aumento das suas receitas. São duas frentes que devem e podem ser atacadas conjuntamente, sem que uma seja excludente da outra, a melhoria do financiamento e da gestão pública. Temos o dever de demonstrar à população brasileira que usa o SUS, porque são 200 milhões que o usam, uma vez que o SUS não é apenas serviços ambulatoriais e hospitalares e de apoio diagnóstico, mas sim promoção, prevenção, como as ações de fiscalização de estabelecimentos industriais e comerciais, registro de produtos alimentícios, saneantes, cosméticos e farmacêuticos, vacinas, controles da água e muitos outros serviços, além dos serviços ambulatoriais, diagnósticos e hospitalares. De que todos devemos nos comprometer num pacto social de que é preciso ter novas fontes permanentes de financiamento da saúde para garantia e melhoria de seus serviços. Assim, não haverá crises constantes no seu financiamento. Chamo a atenção agora para o fato de que os Estados estão gastando acima do mínimo legal exigido de 12% e os municípios onde as pessoas vivem estão sendo mais consumidos e estão gastando, em média, 22,8% das suas receitas, bem acima do mínimo legal exigido de 15%. Cito o meu município de Teresina, que está a aplicar 35% de suas receitas na saúde, o que é absolutamente insustentável e injusto com as demais políticas públicas também essenciais à população. Isso não é sustentável e é injusto para com os municípios que arcam sozinhos com a responsabilidade de garantir serviços sem o correspondente financiamento. A minha proposta será de instituir a contribuição permanente para a Seguridade Social da CPMF de forma a tornar a saúde segura em seu financiamento e a garantir aos municípios e aos Estados metade do que a União arrecadar com esse recurso. Haveremos de ser ouvidos e entendidos, mas isso depende da nossa habilidade de também ouvir os reclamos da sociedade, das pessoas, de respeitar e repensar o que for preciso dentro do caminho da constitucionalidade e da legalidade. É preciso despertar na sociedade o sentimento de pertencimento ao SUS e que direito à saúde é uma forma de garantia de justiça social. Nada faremos sem diálogo aberto e franco, mas a minha proposta será de se criar novas fontes para o financiamento da saúde. Planejamento AOMES apontou na semana passada que a população brasileira está envelhecendo rapidamente. Esse já seria um bom motivo para se defender um planejamento de maior prazo, evitando-se surpresas que possam desestruturar o sistema no futuro em razão da falta de planejamento. Todos os fatores que possam influenciar a saúde, o envelhecimento, as novas doenças, a violência urbana, a obesidade, as novas tecnologias e fármacos, a dependência de drogas, a saúde mental, são elementos essenciais que devem ser considerados no planejamento da saúde. Somente um planejamento nacional será capaz de olhar para o futuro e prever as necessárias mudanças de médio e longo prazo. Sabe-se que a saúde, como outros setores públicos, historicamente planejam pela demanda. A demanda é o que muitas vezes move o gestor no seu dia a dia, que se vê pressionado todo o tempo sem poder refletir sobre os planos maiores, mais duradouros. É preciso estar atento às mudanças, que a saúde deverá incorporar à frente a alteração do perfil epidemiológico da sociedade. Essa é uma questão que também tem ligação com a formação de pessoal para a saúde, com o desenvolvimento da ciência e tecnologia e outros aspectos. Proponho um esforço entre o poder executivo e o poder legislativo para unidos propor um planejamento fundado em estudos, realidades, evidências sociais que permitam, sejam as ações e serviços públicos de saúde, estruturados até para dar fundamento para as suas necessidades futuras de recursos. Nenhuma política pública será realizada de forma estruturada se não houver planejamento competente. Por isso, é importante pensar em políticas de Estado, como a educação com seu Plano Nacional de Educação Decenal, oriundo da lei. A saúde deve ter um Plano Decenal de Saúde e dar unidade à política de saúde em todo o território nacional, orientando as políticas de governo. Gestão do SUS. Divido esse tema em dois. A necessidade de administração pública se modernizar para dar conta de executar seus serviços de maneira ágil e com qualidade e a de aprofundar as estruturas do SUS. Sabemos que, na saúde, a necessidade de boa gestão é urgente pelo fato de ela prestar serviços que lidam com o sofrimento humano e requer agilidade, qualidade e humanismo. Os modelos de gestão precisam ser aprimorados e sei que, na saúde, 50% dos serviços que o poder público garante são prestados pelo setor privado, requerendo, assim, aparato público eficiente para realizar essa gestão de avaliação, fiscalização e controle. Também a gestão direta tem muitas dificuldades. A região de saúde é um elemento essencial no SUS, no seu aspecto integrativo, a partir da atenção primária. A região de saúde nos remete à divisão de responsabilidade entre os entes federativos, no tocante à execução de serviços, financiamento e avaliação, que devem ser pactuados e firmados em contrato. Essa complexa forma de organização assistencial da saúde pública que impõe a região de saúde precisa ser atacada porque ela ainda não conseguiu se configurar como capaz de garantir no mínimo 90% das necessidades de saúde da população da região. O COAP, Contrato Organizativo da Ação Pública da Saúde, é um instrumento valioso para compartilhar as responsabilidades públicas na região da saúde. Vou lutar por isso estar em todas as regiões de saúde pela sua relevância. O COAP é uma importante inovação administrativa na saúde. Atenção primária. Atenção primária de qualidade e em quantidade suficiente é a menina dos olhos de todos os sistemas universais de saúde dos países ricos. Todos eles se orgulham de ter próximo à casa do cidadão um serviço capaz de resolver 85% das suas necessidades. O Programa Mais Médicos permitiu reforçar a atenção primária e a saúde da família essenciais para que o SUS consolide sua resolutividade e qualidade. Na melhoria da atenção primária é imperioso rever os conteúdos da média complexidade para agregar muitos dos seus serviços nesse nível de atenção. Destacando-se nesse passo o Programa Mais Especialidades. Ora referido pelo nosso Ministro que em complemento ao Programa Mais Médicos poderá melhorar o atendimento de necessidades de saúde reprimidas no campo das especialidades. Temos que desreprimir a demanda por especialidades permitindo as pessoas ter o atendimento de que necessitam em prazos compatíveis com o risco a que estão submetidas. Judicialização da saúde Esse tem sido um dos problemas que a saúde vem enfrentando e que tem causado dificuldades para seus gestores. É necessário discuti-la com maior profundidade para que se compreendam suas causas e nos permitam buscar soluções. sei que um dos problemas que se encontra em vácuos legislativos no tocante à integralidade da assistência à saúde a melhor compreensão da relação nacional de ações e serviços de saúde o RENASCES e do papel da Comissão Nacional de Incorporação de Tecnologias em Saúde a CONITEC A integralidade da assistência à saúde precisa respeitar o direito à saúde sem permitir seu esvaziamento ao mesmo tempo em que permita ao poder público fazer as suas escolhas diante de procedimentos equipamentos e farmacologia de igual resultado e menor custo evitando-se assim os desvios e oportunismos. A RENASCES precisa ser pactuada com a sociedade e atualizada periodicamente com a CONITEC e isso precisa ser respeitado pela sociedade e poder público A CONITEC por sua vez deve fundar-se nas necessidades de saúde da população da capacidade do Estado de incorporar tecnologia que possa ser garantida a todos em nome do princípio da igualdade devendo ser levado em conta o custo-efetividade a evidência científica de seus efeitos os outros elementos técnicos epidemiológicos e sanitários não pode ser o limite o céu tem que haver um limite estes pontos podem contribuir para a melhoria do ambiente de judicialização da saúde público e privado na saúde o SUS constitucionalmente deve garantir ações e serviços de saúde para a população brasileira contudo o setor privado pode dele participar de forma complementar ao interesse público sob controle fiscalização e regulação públicas por isso cabe ao poder público demarcar o papel do setor privado na saúde em especial quando complementa serviços públicos o setor privado nesse sentido está subordinado ao poder público em suas diretrizes e princípios e o poder público deve agir para essa realidade se confirmar nosso propósito é de aperfeiçoamento das relações público-privada exercendo o poder público o seu papel de regulador fiscalizador e controlador do setor privado não devendo ser permitido que o poder público atue como complementar do privado numa inversão de papéis um estado forte pode cumprir esse papel de maneira eficaz desde que saiba para onde deve olhar o interesse público alugar para todos desde que todos se submetam à lei e ao interesse público no mundo de hoje não há mais como não olhar e dar crédito às parcerias o importante é clareza nas relações segurança jurídica nos contratos e as finalidades sejam sempre no interesse público ciência e tecnologia e a suficiência nacional vou me apressar aqui que estou vendo que já temos um pouco cansados o desenvolvimento em ciência e tecnologia na saúde é crucial para a sua autossuficiência em itens essenciais à saúde o investimento nesse campo que demanda parceria público-privada fomento e demais formas de desenvolvimento econômico e social deve fazer parte do desenvolvimento da saúde para que o SUS não se veja refém dos custos que isso lhe acarretará futuramente o impacto da tecnologia nos sistemas universais de saúde é relevante ante as constantes inovações custos imposições do mercado internacional e a dependência de países como o Brasil o desenvolvimento de tecnologias pode ser importante ressonância no campo da inovação brasileira podendo até se constituir em um diferencial na sua competitividade além de contribuir para a suficiência de determinadas necessidades tecnológicas a realidade é a falta de capacidade produtiva nessa área apresentando um forte risco para a sua sustentabilidade devendo ser repensada sua produção e atuação no mercado não se pode perder de vista ainda que a base produtiva da saúde responde por parcela significativa do produto interno bruto e da geração de empregos diretos e indiretos por isso é imperiosa a discussão do complexo industrial da saúde e seu impacto no desenvolvimento econômico social do país e sustentabilidade do SUS formação de profissional da saúde de nada adianta estruturar a saúde pública para o atendimento de sua população se não houver pessoal com formação adequada a sua execução e formato institucional não se pode pretender ter um sistema de saúde público e gratuito fundado na atenção primária em saúde se os profissionais da saúde não estiverem preparados para esse modelo de atenção e não forem suficientes o mais médico foi um programa implantado de maneira urgente em razão dessas deficiências que acumulam há 27 anos por isso medidas estruturais devem dar suporte às conjunturais e substituí-las em determinado tempo essa é uma importante missão do Ministério da Saúde além do mais é preciso investir na força de trabalho da saúde com tantas inovações de conhecimento e de processos nem sempre a formação permanente da força de trabalho é atualizada os profissionais de saúde devem se sentir seguros para executar suas tarefas em benefício próprio e da população educação em saúde tem que fazer parte do SUS melhorando a segurança e atuação técnica dos profissionais assim estaremos também contribuindo para a qualidade melhoria da qualidade da atenção à saúde gestão participativa é preciso considerar esse grande ganho da saúde pública brasileira que é a democracia participativa investir na participação de todos os envolvidos na saúde gestores equipe técnica trabalhadores prestadores de serviço cidadãos usuários da saúde transparência é obrigação do gestor da saúde por ser guardião do dinheiro público e a busca pela excelência no seu uso e na sua garantia de serviços é responsabilidade que deve permear qualquer gestão pública isso é cidadania isso é maioridade social e o controle social tem relevante papel nesse campo e o poder público deveres de permitir a sua participação agora em dezembro será realizada a última etapa da 15ª Conferência Nacional de Saúde que já se realizou nos estados e municípios quero estar presente nessa última etapa e debater junto com todos os conselheiros de saúde e movimentos sociais queremos gerir a saúde com todos queremos ouvir todos conselho de saúde movimentos sociais especialistas entidades academia gestores públicos e de maneira responsável e racional tomar as decisões que cabem exclusivamente ao poder público responsável perante a sociedade e governo pelos atos que praticar essa é uma responsabilidade intangível indelegável do Ministério da Saúde mas que deverá ser tomada com a segurança de que todos os elementos necessários à sua formação foram considerados não não posso deixar não posso deixar de dizer que assumo a pasta da saúde com entusiasmo de quem veio para somar a tudo que já foi feito e acrescentar o que precisa ser feito minhas credenciais me permitem isso dediquei minha vida aos estudos e as lutas políticas em defesa das causas nacionais que acredito como disse no início comecei como professor sou aquele que não apenas ensina mas que aprende todo o tempo porque o entusiasmo e a vontade de aprender são o que transformam como ministro da saúde assumo o desafio de junto com todos melhorar o nível de saúde da população brasileira vim para me unir a vocês nesta missão tenho dito senhoras e senhores o ministro receberá os cumprimentos no rol da entrada privativa solicitamos que todos aguardem seus lugares enquanto o cerimonial organiza a fila de cumprimento tenham todos uma boa tarde e muito obrigado você acompanhou ao vivo do ministério da saúde a cerimônia de transmissão de cargo do novo ministro da saúde Marcelo Castro o nome dele foi anunciado pela presidenta Dilma Rousseff na semana passada durante a declaração da presidenta sobre a reforma administrativa Marcelo Castro assume no lugar de Arthur Quiuro o deputado federal nasceu em São Raimundo Nonato sul do estado do Piauí em 1950 é formado em medicina pela universidade federal do Piauí antes de tomar posse como ministro ele era deputado federal e estava em seu quinto mandato na Câmara dos Deputados e nós podemos voltar a qualquer momento com outras informações continue com a gente NBR a TV do Governo Federal Música Música Música